Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês a fúria do presidente francês Emmanuel Macron após as autoridades e lideranças do Ocidente, que também fazem parte da OTAN, se recusarem a aceitar a ideia de Macron e enviar tropas europeias em solo ucraniano para lutar ali uma luta contra a Rússia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais elevância na comunidade geopolítica. É importante destacar aqui que na última terça-feira, 5 de março, o presidente francês Emmanuel Macron se encontrou lá em Praga, capital da República Tcheca, com o presidente tcheco Petr Pavel. Esse encontro foi bem interessante porque claramente ele já está mostrando o seu programa de iniciativa para assistência militar à Ucrânia, de forma paralela à Ucrânia. É claro que eu vou deixar bem claro aqui que a OTAN não envia equipamentos diretamente para a Ucrânia. Quem faz isso são as nações que compõem a OTAN através de acordos bilaterais, tanto com os Estados Unidos, quanto com outras nações e, principalmente, é claro, com a Ucrânia. Bom deixar bem claro isso. Então, a iniciativa está sendo conduzida hoje pelo Macron e está ganhando uma responsabilidade muito grande porque pode empurrar, sem dúvida alguma, as nações europeias para uma guerra direta com a Rússia. E quem está também comprando essa iniciativa de Macron, que aumentou a sua impopularidade na própria França por conta desses discursos ararmistas e discursos berigerantes, possível guerra direta com a Rússia. Isso porque, dias atrás, Macron salientou a importância de enviar tropas terrestres lá em solo ucraniano para melhorar ainda mais esse combate e ainda ele disse que a Europa já está sendo encaminhada para uma guerra de grandes atritos com a Rússia. E, nesse discurso que ele fez lá em Praga, em 5 de março, ele trouxe a sua fúria em relação ao posicionamento das lideranças europeias em relação à sua ideia. Ele disse que, certamente, estamos nos aproximando de um momento da nossa Europa em que será apropriado não ser covarde. Claramente, Macron, de forma muito ríspida, ele alarmou toda a comunidade europeia, inclusive americana, para que adotem condutas que não sejam covardes como a que estão conduzindo neste momento. E também ele disse, deixou bem claro, que a França e a República Tcheca estavam bem conscientes de que esta guerra, neste momento, está claramente de volta em solo europeu à la Segunda Guerra Mundial. Inclusive, algumas potências, que ele não mencionou, mas é claro, é a Rússia, se tornaram, o que ele disse, imparáveis, que estão estendendo a todos os dias a sua ameaça de atacar ainda mais, seja os ucranianos, mas também os europeus. E que essa história pode mudar se ocorrer uma nova postura mais firme por parte dos europeus. É fato que Macron não deu muitos detalhes sobre essas questões iniciativas desse programa de assistência militar que ele está conduzindo para a Ucrânia, principalmente, não somente de auxiliar bericamente a Ucrânia com materiais, mas sim com soldados europeus. Mas isso, vou ser bem claro aqui, já vem acontecendo há um bom tempo. Vocês já ouviram falar, é claro, dos mísseis Storm Shadow, a versão britânica, e o Scal-PG, a versão francesa, de longo alcance, disparado pelo ar, que visa ali instalações, visa um posicionamento de inimigo, bunkers, setores de comando e controle. Então, esses equipamentos, eles foram sim treinados pelos ucranianos para desempenharem um bom ordenamento desses ataques, mas só funcionam de forma muito bem organizada por conta da presença de europeus, de britânicos e de franceses atualmente em solo ucraniano. Fora isso, não haveria possibilidade de um engajamento tão preciso e desse sucesso que esses mísseis estão causando lá na Ucrânia contra a Rússia. E é bem interessante e deixar bem claro que a Ucrânia está respeitando aquele pedido da França e dos britânicos de não atacarem alvos dentro do território russo. Isso é bom deixar bem claro. Mas já está sendo utilizado esse pessoal europeu para atacar a Rússia, só que em solo ucraniano. Mas as tropas já estão lá em solo ucraniano. Então, essa iniciativa não veio com detalhes para mostrar algo mais diferente em relação ao que já está acontecendo. Então, até os democratas americanos, que sempre apoiaram as condutas na Ucrânia para manter seus objetivos de cercar a Rússia, enfraquecer a Rússia, bem como também a China, discordaram dessas ideias do Macron. Biden disse que é muito complexo pensar nesta hipótese de enviar soldados lá na Ucrânia, principalmente da OTAN. E ele vai continuar fomentando material necessário para a sobrevivência bélica e política da Ucrânia. Inclusive, o Pistórios, que é o ministro da defesa alemão, ele não gostou em nada da conduta recente de Macron chamando os europeus e as lideranças de covardes. Ele disse que Macron não entendeu ainda que esse tipo de ataque, inclusive enviar militares para o solo ucraniano e lutar contra a Rússia, não vai ajudar em nada na tentativa de reduzir essa escalada e também finalizar essa guerra em curso contra a Rússia. Ele deixou bem claro isso. E ainda, para piorar, a própria Rússia, ela respondeu a Macron desde a semana passada, vem respondendo inclusive essa semana. Respondeu de forma muito bem material. Inclusive, Vladimir Putin, na semana passada, ele fez um discurso anual sobre o estado da nação e ele emitiu alertas. Muitos dizem, emitiu ameaças e tal. Não, ele emitiu alertas de possibilidades nucleares explícitas contra o Ocidente por conta dessas condutas alarmantes e ameaçadoras de enviar tropas que não têm nada a ver com essa guerra, segundo o Putin, em solo ucraniano. E ele alertou que esses apoiantes ocidentais da Ucrânia estão aprofundando a possibilidade de um envolvimento nuclear nessa guerra em curso com o envio de tropas. O que poderia ser o quê? Um resultado, poderia ocasionar um resultado de um risco de iniciar uma guerra nuclear entre as partes. E foi, sem dúvida, a primeira manifestação de ameaça nuclear ou de alerta nuclear, como assim vocês podem interpretar, de Vladimir Putin, e que observa a OTAN praticamente se expandindo na região norte-europeia. E eu vou ser bem claro aqui porque eu tenho personalidade para afirmar isso. Inclusive, essa exposição, essa expansão da OTAN, ela foi muito ruim para a história da estabilidade de segurança e, principalmente, política em toda a Europa. Claro que tem as suas questões de se proteger, de uma Rússia se proteger ali e melhorar essa proteção de segurança entre as partes. Mas, quando falamos de segurança, não podemos, o quê? Expandir, como aconteceu durante a Guerra Fria e também na Segunda Guerra Mundial, no mesmo patamar em que a Europa se expandiu através de um bloco econômico como a União Europeia. E essa união militar que está sendo feita, ela alarmou os russos ainda mais, não respeitando aquelas declarações do secretário de Estado americano James Baker lá em 1990, que disse que a OTAN não expandiria nenhuma polegada em direção ao leste, em direção aos soviéticos, até então, que os soviéticos não haviam sido dissolvidos naquela época, em 1990. Foi só no ano seguinte, em 26 de dezembro de 1991. E eu estou ainda afirmando também, não somente que eu sou contra essa expansão da OTAN, como também sou contra essa guerra em curso na Ucrânia que foi desencadeada por Vladimir Putin, pela liderança dele. Então, não estou aqui defendendo nenhum lado, não sou advogado. Pelo contrário, os dois lados erraram e a expansão dessa OTAN desde 1999 demonstra os preparativos e os antecedentes para uma terceira guerra mundial. Deixar bem claro isso. Então, logo após esses alertas de Vladimir Putin, as autoridades ligadas a Macron explicaram que o presidente francês queria, o quê? Estimular o debate e as ideias em discussão sobre não o envolvimento de tropas para guerrear contra os russos, mas sim atender as funções como desminagem, proteção de fronteiras e também treinamento com as tropas ucranianas. E como já dito por mim, isso já acontece há um bom tempo, há meses. então não é uma novidade. Então, essa desculpa é esfarrapada a ponto de provocar um conflito direto entre as partes. Então, finalizando aqui, de fato, essas novas movimentações no teatro geopolítico de toda a guerra só pioraram as tensões que entraram para a dominação dos pleitos, das pautas, dos debates a nível nuclear. Ainda, é claro, não sabemos que essa força máxima da Rússia, que tantos dizem que a Rússia já está fraca, pelo contrário, eu ainda não observei essa força máxima no conflito da Rússia, nem tão pouca força máxima da OTAN no conflito, é óbvio. Mas sabemos que o cenário pode mudar a partir do momento em que a China ela entrar de vez com transferência de equipamentos militares em favor da Rússia, que com certeza o cenário no leste europeu deve escalar e mudar drasticamente. Espero que tenham gostado desta minha análise, essa análise de hoje foi extremamente importante do ponto de vista geopolítico pelos bastidores desta guerra na Ucrânia. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dê um curtir, um compartilhar no vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.